Feliz análise de quedas, nosso momento muito luxo, estamos aqui na Motosprint, vossa casa também, canal, segue lá. Eu postei que eu tive um problema com o cartão SD da GoPro, e aí eu falei, pô meu, travou de novo, e aí? Aí os caras, HFDA informática, mas não é, computador aqui, luxo, sempre está. Então, se sua máquina trava HFDA informática, na hora entra em contato aqui que você vai ter a solução dos seus problemas, mas não, jamais seria a máquina. Não tem como não, porque ela é HFDA informática, beleza? E outra coisa, já sabe também, né? Você está com dificuldade na contabilidade da sua empresa, a Guide, BIPO, vai resolver o fluxo de caixa, você não está conseguindo lidar com a situação, um funcionário que não quer mais te ajudar daquele jeito, relaxa. Faça esse serviço para a Guide, que eles vão te ajudar da melhor forma possível. Contato está aqui embaixo também, chama eles na descrição também, beleza? Deixa o guia-dinha total. Aqui você sabe que os partidos são um luxo. Bom, eu falei no vídeo passado, você vai mandar um e-mail, não põe prazo de inspirar o link, porque senão demora mais que o normal, e aí já era o vídeo, né? Aí veio aqui, o DariMotoBR. Fala, Dorval, beleza? Desculpa aí pelo link inspirado no vídeo anterior. Foi você mesmo que ficou, tá? Eu fico até aqui. Acabei de ver o vídeo que você soltou hoje, olha aí. Já deixou o like, olha aí, faça esse também. E vi você comentando aquele link, exatamente. Então segue novamente aqui, tal, não sei o que. E aí, aqui, ó, antes de colocar o vídeo, vem o e-mail, que é uma redação muito bonita. Era uma Husky, a moto ficava apenas guardada, e de vez em quando eu saia com ela pra rodar, sem deixar estagar. Era uma volta no quarteirão, eu guardava. Mas que vai na 2007, com 3.000 km, é zero. Zero pelo. Porém, com pneus originais ainda ressecados. Eu sabia disso. Mesmo assim, decidi sair um pouco mais longe para gravar um vídeo. E deu no que deu. Então, do ponto de vista dele, óbvio. A moto assim usa, pneu ressecado, camiseta, luva, lá, 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 lá. Foi pro chão e a moto saiu sem avisar. Olha, ele já vendeu a moto, tá? Então você queria comprar já. Ele vendeu pro 22K em 2021, do jeito que estava. Bom, enfim. Fica com o vídeo aí, e eu já volto. Vamos lá. Olha o que empurra a moto. Só quem tem uma russa vai ter essa saudade agora, hein? Olha o que empurra. Olha o que empurra. Olha o que empurra. E olha o que empurrou também aqui, ó. Acabou. Se liga, se liga, se liga. Olha isso aqui. Irmão, o cara mal encosta no freio, ó. Dá uma olhada, ó. Se ligou ou não? Olha o que empurra, ó. Olha. Acabou. Você viu ou não? Em pé, tá? Se ele não fala essa informação do pneu, pô, eu sempre falei que se você treinar em pé, você está mais seguro porque você está com a maior hora de contato do pneu em contato com asfalto. Então a chance de acontecer alguma coisa é zero. Pneu ressecado e pneu que já tem um tempo, esquece. E agora eu vou entrar no detalhe, tá? Porque no vídeo passado eu falei de validade do pneu. Se você procurar na internet, o pneu não tem validade, certo? O pneu tem garantia. E a garantia é de acordo com a data que você compra, a sua nota fiscal. E se você tem a nota fiscal, é de acordo com o que está no pneu que é o dote. São aqueles quatro números, certo? Mas o que acontece? Muito do pneu, inclusive de como ele vai ter a vida dele saudável ou não, vai com a calibragem que você usa. Então várias vezes você já ouviu as minhas calibragens. O pneu vai embora mais rápido porque você dobra ele mais no chão. Torque, arrasta mais. Então gasta mais pneu. Mas quando eu falo dessa calibragem, é uma calibragem que a gente não está visando durabilidade. Isso pode acontecer. Diferente da calibragem de manual, que é uma calibragem recomendada pelo fabricante. Então o pneu vai durar mais. Ele vai trabalhar em uma temperatura um pouco mais adequada. Série de coisas, certo? Então a calibragem que eu uso é uma calibragem que é para quem quer a performance. E aí sabendo o que o pneu vai gastar mais rápido. Beleza? A mesma coisa eu falo em questão da fabricação do pneu, que são as datas. Quem fez curso comigo já sabe. Então isso é uma opinião agora minha, independente de qualquer coisa. Ao longo desses 10 anos eu andei com várias marcas de pneu, fiz diversos tipos de teste de moto, participo de campeonato até hoje e continuo sempre aprendendo. E se tem uma coisa que eu tenho com a minha equipe, é muito contato. Inclusive a gente troca muita informação com o padre da tarde, todo mundo. E às vezes eu só acobar de testar as coisas, porque eu tenho um bom feeling para isso. Até que eu consigo explicar muito bem a reação de suspensão, várias coisas que foi caindo, quebrando a cabeça e ao longo das competições, certo? A minha dica é que você se baseie pela data que está no pneu. Mesmo que ele esteja armazenado meio podre ou não, nesses 5 anos, que são 60 meses, ele vai estar ainda com uma boa performance. Porque isso também conta, como ficou armazenado, se ele ficou de lado, se ele ficou de pé, sol. Se você deixar cair um derivado de petróleo, alguma coisa, vai ter reação com a borracha, várias coisas. Eu uso essa referência do DOT para ter certeza que eu posso arrepiar num pneu ou não. Esse é um risco sério, porque como ele já está mais duro, como ele não consegue desempenhar como ele é zero, se a gente pegar outro exemplo, vamos lá. Quando você vai fazer uma corrida e você vai fazer uma super polio, você tem um pneu que chama SC0. A melhor borracha dele é a primeira e a borracha faz parte da estrutura. Se você não fez o tempo em 5 voltas, acabou, você não vai achar mais esse tempo. Porque aquele pneu tem 5 voltas luxo garantido para você. Pô, já teve caso de pneu que eu já vi em moto, que a moto ficou encostada lá 2 anos. O pneu até fica com um vinco, de tanto que ficou parado, já era. Mas aqui é isso aqui, beleza filhinhos? Então o pneu que está ressecado, está cansado da vida que ele levado, ele sai e vai embora. Renato Burim, fala Durvas Let's Together. Lá estou, eu novamente no quadro. Pô, mas eu não lembro de você ter caído já aqui. Domingo passado, o dia de só e capoava, logo na primeira entrada, depois do almoço, ele se rola no mergulho para a esquerda, depois do S na subidinha. Última cena do vídeo, não sei porque a GoPro parou de fumar antes de ir ao sol. Eu sei, a GoPro fica com medo às vezes da nossa pilotagem e ela mesmo fecha os olhinhos. Teve várias, já que a GoPro no meio do rolê ela some e volta. Bom, as minhas últimas eu perdi todas, mas era o cartão. Não era a máquina, era o cartão. Mas não consegui entender bem o que aconteceu. Será que foi o mínimo high size? Pode isso com a Duke? Pode. A Duke tem toque, toquezinho, luxo. Vamos lá. Depois que a roda traseira aterrizou no chão, após decolar um pouco no fim da subidinha. Acho que minha queda foi por cima da moto, então essa teoria parece certa. Ou será que foi o input demais no guidão da moto que destabilizou ela? Ou bumping naquela região? Estou tentando melhorar meu tempo. Posso ter abusado um pouco na velocidade da mudança de trajetória, inclinando demais, acelerando forte sem ter a moto tão estabilizada. É a motoca uma Duke 390, pneu supercorsa 110, 140, 29 PS dianteiro e 25 traseiro quente. Luxo. Fica com o vídeo. De Duke na raiva ele te apaga animal, né, velho? Dá pra ver um livro. Uma bela redução. Pouco agresse no comando do Fé, hein, filho? Ó, mais zebra. Mais pra cá um pouco. Aqui ficou bom. Eu já gosto de ficar aqui, frear e já era. Acelera o grifinho aqui, mais zebra. Tá bom. Ficou meu gaguezinho, mas tá bom, beleza. Bom. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, acabou o vídeo, assim? Não, aqui, ó. Seguinte, ó. Seguinte, ó. Aqui, ó. O que acontece? Você dá um gaguezinho, tá? Eu prefiro dar um gaguezinho quando eu tô vindo, porque aí eu freio e posiciono pra essa curva. Aqui eu abro o acelerador e mantenho ele pra aquela próxima curva. Como ela é uma descida, então eu, como um acelerador mais aberto, eu consigo posicionar melhor a moto. Se você de 600 de mil faz um pouco agresse, você pode até levantar a dianteira e ter um problema pra encaixar a moto, tá? Como a Duke não tem essa força de levantar a dianteira, o pneu traseiro, devido ao torque, dá aquela sentada. E nisso, se o amortecedor tá numa regulagem mais de pré-carga, enfim, ou mesmo calor demais, você é obrigado a dar mais mão pra ela empurrar e seguir. E aí, nessa, a traseira sai, então ela dá a primeira traseirada e você tá vindo pra transição. Só que nessa hora que ela deu a traseirada e começou a quicar, foi a hora que você perdeu o controle. Aí ela sai uma, duas e fecha, que é muito parecido, o que aconteceu comigo na etapa passada. A hora que eu alicatei, a traseira levantou do chão, só que ao invés de ela levantar pra onde eu precisava, ela levantou pro lado oposto e aterrissou. Ela dá uma quicada e já, na hora que ela quica no chão, ela já tira a meia dianteira do lugar, que ela faz isso aqui, ela puxa e puxa a dianteira. E aí eu já vou direto pro ombro e já era. Então aqui, a traseira escapou, tá? E a reação aparece na dianteira. Ó, uma, tá vendo? Ó, na dianteira. Aí, naquela hora que você tava pendurado aqui, ó, aí deu aquela joelhada no chão, peito, tórax, no tanque e tal. Aí, uop, uop, mas você já ia cair já. É só o processo da queda isso aqui que aconteceu, não é que você ia salvar. Tá, ó, e aí já era. Por quê? Pegou o próprio, parou, desgraçado. Quando você vai fazer essa mão nessa transição, o acelerador sempre aberto, depois que o joelho já saiu do chão. Então, o joelho é uma referência de pêndulo. E pra você ter mais segurança de abrir o acelerador, o joelho desencostou do chão, começa a crescer o acelerador. Certo? Encostou o joelho. Essa é uma referência que você pode usar, depois que você tá afiado no pêndulo, que o joelho saiu, começa a dar gás no acelerador. Beleza? Mas aqui esse capô de traseira, e aí levou a consequência pra dianteira. Você tá pendurado, é uma cena de transição, você não faz a transição, porque começou a dar não sei o que. Você tá entendendo o que tá acontecendo, ele escapa e vai embora. Se você quiser ter mais eficiência aqui, aqui o gásão. Gásão, gásão, gásão. Ó. Abandona o freio aqui, começa a acelerar. Sem dar gás aqui, ficou um pouco ainda, ficou um pouco... E aqui, ó, nessa levantada, tem que sentir o clique na manopla. Cleque, ó. Cleque. Aí aqui, ó, na hora que você abandona aqui, freio dianteiro, pra posicionar aqui a moto, ó. Posicionou aqui, abandona o freio e começa a abrir. E aí, nessa abertura, saiu o joelho, tá em pé, freta um pouquinho, guarda, tenta morder aqui, deixa ele espalhar só um pouquinho, ele vem fechando de novo. É isso. Próximo. John da Silva. Fala, Pedro, chegou a minha vez, estava indo almoçar na minha Amarra Factor, pneus, certo? Morpheus New Matrix. Calibragem, traseiro 28, dianteiro 30, tá bom. O cara da moto cinza avançou o sinal de páreo. Usei os dois freios no que deu. Mesmo assim, não consegui evitar o acidente. Acha que poderia ter feito alguma coisa pra evitar? Tive algumas escoriações e dois cortes no rosto, o qual me renderam 12 pontos. Segue o vídeo, agradeço desde já, obrigado. Se você reparar, mestre, agora os últimos, tá tudo vindo com câmera de segurança, assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Tá, é, não, não. Não teve fã do bombeiro, mano. Chama a ambulância do bombeiro, mano. Nossa senhora. Ai, caraca. Você viu aí, Chico? Tô olhando aqui. Viu o cruzamento? Parece aquele vídeo lá da junção da água com o gás, que bate os dois aí igual a água com o gás. Sabe aquele vizinho? É a mesma coisa, ó. É fusão, Chico. Ó, fusão, super saiyajin. Olha como esse feinho veio. O que você tem que fazer aqui? Imediatamente, remover esse cara da motocicleta, que isso aqui é uma arma. Isso aqui é uma arma, ó. Uma arma. Você consegue colocar a arminha? Uma arma, você é. Irmão, você não tá ligado? Eu lembro na pandemia. Você tava de carro, os caras valetavam os farol. Todos. Porque eles achavam que já não tinha mais carro. E aí, titularam os caras de anjos da noite, né, irmão? Porque os caras estavam salvando a vida, fazendo a correria. Eu tava vindo com a sitcom, não é mentira. Tava vindo com a sitcom aqui e tal. Nessa, o cara valetou o vermelho e entrou, né? A hora que eu deito e xingo, o cara... Ô, Durval, sou seu fã, irmão. Pô, aí na hora já der aquela... Puta, é foda, né? Na hora já der aquela... Queria me matar. Guardei assim, eu falei... Pô, Chico, você tá ligado que você ia me matar, né? Ia acabar o fã, acabar o Durval, acabar tudo. Falei uma dessa, né? Falei, nossa, eu queria muito te amaldiçoar. Mas agora você falou que é meu fã, guardei tudo pra mim. Vai criar uma mini úlcera. E... Podemos fazer uma foto? Falei, pode. Aí, paramos lá em cima. Era nos Estados Unidos com a Veneza, ali, entrando pra Campinas. Paramos lá no... Acho que era Jacques Jemim. A foto aqui, ó. Ô, valeu, irmão. Acompanheu muito você. Só me falou, obrigado, ó. Falei, viu, toma cuidado aí nessas varetadas, né, velho? Tipo... E aí ficou assim, irmão, isso aqui é... É... É delírio. Sabe o que você faz? Até escrito pare. Pare completamente. E... O poder da audição, irmão. Se você começar a vir lá aqui, ó. Segura, porque ele vem vindo, velho. Ele não vai parar. E se for pra o tambor e as ordens estiverem assim, já era. Ele só vai parar com você. Então aqui não tem o que fazer, Chico. É olhar sete vezes. Três vezes indo pica-pau quando vai atravessar. Olha uma. Olha duas, põe o pé e passa o carro. Isso aí, de casa. Pera aí. É, então é na hora, né? O sinalzinho da cruz aqui. Viu tirar alguma coisa que tá em cima aí. E já era. E se você tiver o contato do brother aqui, velho, manda ele vender a moto que... Isso tá fazendo mal pra ele. Próximo. Tem alguma observação aqui? Alguma coisa? O que a gente pode... Tá bem, tá bem. Tá, tá. Redeu 12 pontos. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Gabriel Bonifácio. Fala, Sam. Ó, filho em inglês. Tá vendo? Você já está aí? Direto aqui da Irlanda. É por isso. Chegamos a... É por isso. Chegamos a conclusão que você poderia ter uma explicação sobre essa queda. O pneu da frente era novo, fez duas baterias na parte da manhã, em torno de oito voltas. A queda acontece na metade da terceira volta. Primeira bateria tarde. ZX10 2008. Mas a front era 33 PSI Hot. Bom. Calibragem legal. Fica rápido da dianteira. Eu tô gostando muito dessa aí. Eu tô uma cima agora. Tô 34. E RER 25 Hot. Beleza, tá bom também. Não estava freando e tinha me posicionado para começar a inclinar quando a frente simplesmente sumiu. Então, forte abraço, Gabriel. Fica com o vídeo aí. Boa observação. Não estava freando. Vamos ver. Fica com o vídeo aí, filhinho. Vídeo de curto já vem na pegada que é? Você não precisa nem frear, porque o cara da frente já está freando para você, né? É a 10 da antiga, irmão. Não tem nada aqui. Não tem traction control. Não tem ABS. Não tem nada. Trout em cabo. Do jeito que... E a temperatura e fireheights ainda. Tá? É RPM baixo pra caraca, hein, Chico? Muito baixo a RPM, hein? Muito baixo mesmo. Pegar a 10 da 10 não para esse RPM aí. Já dá um... 4, ó. Cai para 4. 12, tipo, mínimo 6, ó. Você tem até... Ó, se liga, Chico. Você tem até o esquema da RPM aqui, ó. Verdinho bonito e sem verdinho. Dá pra ver aqui? Sem verdinho, risco de queda iminente. Verdinho luxo. Olha isso, olha isso. Ó. Aí, ó. Tá vendo? É, acabou. Na margem, ó. Não acelera e se posiciona. Já era... Aí quando você vai se posicionar... Chico, o seguinte, vamos lá, ó. Você vai se posicionar pra entrar, certo? Você tá no mesmo posicionamento. Quer queira, quer não. Já tem um vídeo de pêndulo antigo que é... A hora que você faz esse movimento um pouco mais, você começa a forçar mais o contra-espeço. É natural. Não tem como, porque você empurra. Então, e a moto vem, certo? Então, primeiro ponto. Carga mais na dianteira pelo teu posicionamento. Segundo ponto. A partir do momento que você tá com a RPM embaixo, você começa a perder a tração. E lembra, quando você tá acelerando, quando você tá indo, quem tá levando é a traseira. A dianteira muda de trajetória. A partir do momento que você encosta o acelerador, a traseira tá levando de novo. Então, por isso que eu falo assim. Meu, abandona aquela que colocou, às vezes, alguma coisa, porque a traseira tá levando. Então, não se preocupa. Bom, enfim. Não tem acelerador. Não tem a tração. Você tá se posicionando. Ela não tem mais força pra encaminhar. E aí, ela sai e fecha a dianteira. Então, a sensação é que fechou a dianteira, mas ela saiu de traseira. Sabe onde acontece muito isso em Interlagos? Quando você sai do laranja e entra aqui na primeira do S. A galera segura demais ali dentro do pinheirinho. E ela dá aquela saída e escapa e às vezes volta. Porque se você tiver já posicionado, se você tivesse já com a perna aberta, ela ia dar aquela... E levanta e vai. Mas como você tava se posicionando ainda e tava mais em cima da moto, ela escapa e já era, entendeu? Se tivesse com o pêndulo aqui com a perninha aberta, já era. E aqui é uma outra coisa. Aqui, nessa velocidade que você tá... Cara... Terceira. Põe em segunda. Segunda. Tava em terceira. Põe em segunda. Já falei que tinha em mim, às vezes dá em primeira. Põe em segunda. Levanta esse RPM aqui e já era. Hã? A gente tem mais do motor, né? É, exatamente. Putz, o cara tá mais em cima. Você não encostou... Segunda. Ela já vai dar aquele... Hum... Mas quando der o... Hum... Ela não vai ter mais aquele pá. Ela vai ter o pá a hora que ela vem daqui pra cá que ela passa pelo tórico. Se ela tá aqui já próximo, ela já tá no pá. Ela já tá uma vibração luxo. Você nunca viu os caras, às vezes, pô, brota pro ouvido? Que é isso. O cara já sabe que é uma moto viva, ele já sai puta. Aqui tá quente. Vamos que vamos. Entendeu? Então é isso. Bom, filhinhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Um luxo. E... Tamo, tio Guadinha. Nossa aula digital gratuita. Há 10 anos aí. Né? E é nóis total. E aguardo o próximo. Uau!